Atenção, atenção, vocês sabem que eu detesto abuso de autoridade, detesto. Pessoas que usam um distintivo para humilhar outras pessoas. Será que neste caso aqui nós temos isso? Porque comerciantes denunciam ação truculenta de policiais militares. Imagens mostram vários PMs nos comércios. Deixa eu chamar o nosso repórter, o Léo Gomes, para ver se ele traz a resposta ou ao menos as versões dos fatos. Venha, Léo! A abordagem da ação integrada de fiscalização urbana, que inclui policiais militares, civis e também guardas municipais, aconteceu por volta das duas e meia da tarde da última quarta-feira, nesse estabelecimento comercial aqui no bairro Lindóia, em Curitiba. É uma distribuidora de bebidas e estava funcionando normalmente. Até que chegam os policiais, inclusive imagens que a gente acompanha na tela aí, das próprias câmeras de monitoramento do estabelecimento, mostram pelo menos seis agentes aqui dentro. E aí até que a abordagem começa. E o que aconteceu? Então, a gente recebeu ontem a fiscalização da AIFO, como de praxe, a maioria das distribuidoras recebem. Eles pediram documentação, pediram alvará, pediram documentação que inclusive está aqui, a gente já deixa exposto. Pediram o meu documento, eu solicitei para eles. Eles começaram a fiscalização, recolheram umas garrafas, recolheram umas essências, alegando que não tinham selo, que estava vencida, que não sei o quê. Mas assim, eles em nenhum momento pediram nota fiscal das nossas mercadorias, não perguntaram se tinham nota. Eu inclusive falei, olha, se a mercadoria tem nota, o que está vencido tem troca. Não, daí vocês vão ver na Receita Federal, isso é com a Receita Federal. E foram recolhendo, eu peguei o meu celular para tirar foto, porque o tenente que atendeu falou que eu poderia tirar foto da mercadoria que eles iam aprender. E só que no momento que eu fui tirar foto, ele não gostou de eu pegar o celular e me pegou pelo cabelo, me empurrou na geladeira aqui. A gente vê pelo vídeo que parece que você até diz assim, não encosta em mim, não encosta em mim, e daí? É, porque como eu estava no canto ali, só eu de mulher e só policial masculino, ele começou a passar as bebidas por cima de mim, eu falei, não encosta em mim, você é homem, eu sou mulher. Inclusive ele estava com as pernas, no meio das minhas pernas, eu até questionei, falei para ele, tua esposa não iria gostar de ver você me encoxando. E foi nesse momento que ele falou que era para me algemar, porque eu estava desacatando. Só que até as policiais femininas entrarem aqui, que elas estavam do lado de fora, ele já me agarrou pelos cabelos, veio o outro policial e me pegou pelo braço, me torceu o braço, e daí veio a policial feminina e me algemou. Eu questionei até porque eu uso óculos, meu óculos está aqui quebrado. Está quebrado o seu óculos aqui. E a gente vê que você tem umas marcas no corpo, né? Sim, sim. Ontem eu marquei para fazer, a gente fez boletim de ocorrência. Amanhã eu vou fazer corpo de delito, que hoje não tinha vaga para fazer, mas eu fiz no particular, fui orientada a fazer no particular. E a gente quer as medidas cabíveis, até porque, além da distribuidora, que tudo bem a fiscalização, a gente acha excelente, mas foi a forma da abordagem, e foi a questão que eles entraram na minha residência, que é ao lado, que não tem nada a ver com a distribuidora, sem mandato, que eu questionei, eles falaram que não precisava, entraram na casa do meu sogro, que mora embaixo, que é acamado, inclusive ele estava dormindo, abriram guarda-roupa, abriram coisas sem permissão, sem ter nenhum morador acompanhando da residência. A hora que eles abriram ali um guarda-roupa de um quarto, que eles viram que tinham farda, porque o meu cunhado é policial, eles fecharam imediatamente e foram embora. E a gente vê aqui que você tem vários documentos que são os boletins de ocorrência, ou seja, não só você está falando aqui com a imprensa, falando com o Cidade Alerta, mas também já foi denunciado a polícia. Sim, com certeza. A gente fez a denúncia na Polícia Civil, e a gente quer a medida cabível, porque não é assim que se trata cidadão, inclusive outros policiais que estavam aqui eram alunos, dava para ver que eram alunos, e a gente quer saber se é esse tipo de conduta que eles estão ensinando. Porque a partir de agora a polícia que tinha que nos defender, a gente tinha que agradecer, a gente tinha que chamar a polícia, caso acontecesse, a gente não pode chamar agora, agora a gente tem que temer a polícia. Até porque a todo momento ele ameaçando, que ia voltar, que fazia questão de voltar toda semana. Por mim pode vir, a gente abre a loja todos os dias, está aqui, a gente tem os documentos, não tem problema nenhum, a gente não tem, a gente não deve nada para ninguém. O comando da Polícia Militar, responsável pela fiscalização, tomou conhecimento do ocorrido e decidiu pela instauração de um procedimento administrativo para o esclarecimento dos fatos. Deixa eu dizer um negócio, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a comerciante, sabe por quê? Porque a nossa produção perguntou para ela, você quer que coloque blur, que não mostre o seu rosto? Ela disse, não, eu sou uma trabalhadora e não uma bandida, não tenho porquê me esconder. Com relação a vocês, policiais, é claro que vocês agiram com abuso de autoridade, vocês não têm autorização para grudar no pescoço de ninguém. E é muito fácil dizer depois que houve desrespeito à autoridade de vocês, se respeitem para ser respeitados. Se respeitem para ser respeitados. Isso desmoraliza todos os policiais sérios do Estado do Paraná. Se você tem denúncias de abuso de autoridade, pode me encaminhar que eu meto no ar. Sabe por quê? Isso aqui é um programa que não tem amigos nem inimigos. Apenas um compromisso com a verdade. Seja quem for, doa a quem doer. A justiça e o direito têm que ser respeitados por todos, inclusive policiais militares. Boa noite. Infelizmente, mais uma demonstração de que alguns estão acima da lei ou acham que estão.